Sou Gabriela Kau e faço Educação Física na PUC Campinas. Escolhi a fazer Educação Física porque eu fui selecionada nos seis anos de idade para fazer um teste na modalidade de ginástica artística e pratiquei durante nove anos essa modalidade e quando eu fui escolher uma faculdade eu decidi fazer uma faculdade que eu pudesse trabalhar dentro dessa área do esporte da ginástica artística as práticas de futebol a gente vê um pouquinho da teoria e depois a gente aplica essa teoria na prática então a gente vê os fundamentos de cada modalidade aos exercícios que acompanha os principais exercícios que compõem cada modalidade as principais disciplinas teóricas são anatomia tem bioquímica cinesiologia teoria dos jogos essas são as principais eu tive futebol eu tive ginástica artística eu tive dança eu tive vôlei eu tive rende é os principais esportes também tivemos natação esportes de raquete é esportes na quadra de areia entre outros os cursos focam muito na teoria e aqui a gente vê muita prática que ajuda a gente no mercado de trabalho que é principalmente e nos estágios que é o que proporciona a gente fazer os estágios e isso dá um grande diferencial quando a gente sair aqui da faculdade que venham com muito amor para fazer as práticas encarem o curso de entrem de cabeça que o curso é muito bom as práticas são melhores ainda e quando a gente encontra pessoas que também são apaixonadas por esporte ficam cada vez melhor e aí